Pessoal, no vídeo de hoje é para convidar você que é novo aqui no canal a procurarem aqui nas playlists do crochê, certo? Os passo a passo aqui disponíveis, se você não conhece ainda, tem esse top aqui, gente. Só não tem essa parte aqui de baixo, porque eu achei curtinho e eu aumentei fazendo ela, certo, pessoal? Mas só tem a top, não tem... é o short, certo? Que eu encontrei no Pinterest o conjuntinho, mas eu resolvi fazer só a parte de cima, porque eu não sei como é que faz o short. E também tem o passo a passo desse top aqui, que tá maravilhoso. Gente, eu coloquei forro e aqui eu coloquei a minha etiqueta, né, minha tag. E também, pessoal, do mesmo pontinho que eu fiz esse aqui, eu fiz esse outro, certo? Se eu não fiz as alcinhas, coloquei aqui o cordãozinho para amarrar e ficou muito lindo, pessoal, vejam? Ficou perfeito. Então, se você quiser o passo a passo, e tem outros aí, gente, só não tô mostrando aqui porque eu estou sem eles, alguns eu vendi, certo? Mas tem muito passo a passo de short, top, biquíni, tem calcinha, tem um biquíni completo, certo? Se eu não tenho de maiú, mas em breve vou trazendo aí pra vocês aqui no canal. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, deixa esse comentário, clique no sininho pra você obter notificações dos vídeos que eu postar, certo, pessoal? E aqui abaixo tá os links aqui, né, pra você tá me seguindo no Instagram e no Facebook também. Então, meus amores, até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos aos novos inscritos e vão procurar aí nos meus vídeos que você vai encontrar passo a passo desse maravilhoso top, certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.